EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada! Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dart novamente, molecada, olhando aqui pelo vidro de boinha com o meu caçador, com a minha caçadora, por assim dizer, essas lindas paisagens montanhosas. Ai, meu Deus! É brincadeira, estamos aqui para mais uma localização do Shur! Sim, mais uma localização aqui do Shur. Vamos ver aqui o que ele trouxe-nos para nós. Olha, eu tenho um itemzinho para eu já trocar aqui com ele, de migué, com caçadora, mas beleza. Tenho que comprar aqui essa urna do sacrifício, com uma moeda estranha, me dá aqui essa urna. Missãozinha da Ares, né, que eu não tinha feito, mas beleza. Beleza? Não tem espaço suficiente. Beleza, não tem que iria mesmo. Vamos aqui, Asas da Ruína. Está aqui Asas da Ruína. O que ele trouxe para nós aqui? Essa armadura de Titã. Vamos ver. Vamos ver. Lembrando que aqui não é bem uma análise do item, eu só estou olhando as habilidades e falando para vocês o que elas fazem e se eu compraria ou não, beleza? Se eu, eu compraria ou não. Vamos lá. Munição pesada aparece com mais frequência e contém balas para cada aparição. Mais balas para cada aparição. Trazer dano com ataque corpo a corpo, reduz o tempo de espera da granada e aumenta a velocidade de recarga de todas as armas pesadas. Armas especiais, tá? As especiais são as secundárias. Cara, ela é boazinha esse item aqui. Essa armadura. Porque munição pesada aparece com mais frequência e isso é muito bom. Munição pesada é sempre muito bem-vinda. Mas, coloque aí no feedback do vídeo se é mais compensador do que o peitoral lá. Que eu falei mal do peitoral, mas beleza. O armamentário. É isso? Acho que é armamentário do Titã. Eu vou ter que ocupar meu Titã para eu começar a falar mais do Titã que eu falo bem pouco dele, que eu não jogo com ele. Esse merda de ataque corpo a corpo, ele dá... Mano, eu já falei. Não me toque. É uma luva aí de caçador. Manopla, enfim. Mano, muito boa. É ótima essa manopla. Principalmente para jogar o PvE, beleza? Que é você jogar contra os inimigos lá. As missões. Você fica invisível. Cara, é salva-vida, né, meu? Você toma um dano e fica invisível. Um ataque corpo a corpo, tá? Você toma e fica invisível. E é show de bola. Não precisa nem falar dela. Para mim, vocês já conhecem ela, beleza? Coração de fogo prático. Vamos aqui. Diminuir mais todos os tempos de espera da habilidade enquanto o respirador está ativo. Aumenta a quantidade de munição pesada que você pode carregar. Também é muito bom. E aumenta a quantidade de munição de fuzil de fusão que você pode carregar. Beleza. Diminuir mais o tempo de espera das todas as habilidades com o respirador. É... Cara, é interessante. Gente, mas... Não é um dos melhores. Beleza? É... Tem outros melhores de arcano. Principalmente torço. Tem outros... Os outros são melhores. Esse aqui é o meia boca que ele tem, vamos dizer assim. Não que ele seja ruim. Mas, se você não tem nada, compra. Mas, se você não tiver... Se tiver outro, continue com o seu. Provavelmente é bem melhor. É... Eu não uso esse daqui. Acho que é o que eu menos uso com arcano. Embora ele seja muito bonito. Esse torço. Beleza? E daqui a luz impiedosa. Estou sem espaço para pegá-la. Mas vamos ver aqui. Luz volátil. A munição disparada dessa arma ultrapassa os alvos e recogiteia em superfícies duras. Mas, cara, esse aqui é muito bom para jogar PVP, eu acho. Ela tem uma cadência razoável. Tipo, a razoável é alta. A cadência dela. O impacto dela é um pouquinho maiorzinho. Embora ela tenha um recoil dela. A estabilidade ali fala que é alta. Mas é o forever deles. Porque ela é minha ruizinha para controlar. Mas, pegando jeito, ela é boazinha também. Dá para brincar lá no crisol de boa. É... No modo PVE, cara. Eu não sou muito fã de fuzil automático, não. Acho que ganhou de mão. É... É muito mais útil lá. E... E batedor, cara. É mais suave para estar jogando. Mas, tipo, dá para brincar também lá. Porque lá é mais fácil, né? 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 Mas, de qualquer jeito, olha lá. É... Copo meio... Copo meio cheio. A metade do carreiro hoje de baixo causa dano adicional. Talvez isso aqui vai puxar muito bom também para você jogar isso aqui no crisol. Porque aí você está quase... Acabou na munição. E você consegue dar mais dano e tal. Depende dos seus headshots. Você vai conseguir matar o cara mais rápido. Beleza? Eu vou cortar o vídeo aqui, né? Vamos lá para o crisolzinho. Aí lá a gente comenta sobre a arma, como que ela é ou não. Beleza? Eu já volto. Espera aí. Cortamos aqui novamente. Agora vamos testar aqui a arminha para ver se presta esse bagulho velho. Será que ela é velha? Eu acho que ela é um pouquinho fraquinha assim. Mas vamos testar aqui. Aí o vídeo vai ficar editado. Vai ficar cortado algumas cenas para vocês verem olhando como que eu jogo com ela. E eu vou falar aqui para vocês outros assuntos. O primeiro é que quarta-feira vai ter outra live aqui com os youtubers. O Domal provavelmente vai estar lá. O Reizinho. O Sonhador Gamer. Vamos ver se o Niers também vai estar lá com a gente. O Marechal também não confirmou nada por enquanto. Mas tomara que esteja também com a gente lá para conferir a live do Prisão dos Anciões, lá da próxima DLC. Comentando com vocês ao mesmo tempo. A última teve bastante repercussão aí. Teve bastante views aí. E o pessoal também assistindo a gente. Comentando lá também. Então seja mais um e compareça lá e chumpa que é nóis. Beleza? Outra coisa é que eu falei para vocês que iniciar uma série aqui no canal sobre os... Tipo, como se fosse Like a Boss Moment vamos dizer assim, do Neo lá. Tipo, que nem eu não pensei mais no Neo. Porque eu me espelhei bastante ele no meu canal no começo. Beleza? E eu ia falar aqui para vocês que vocês mandem por e-mail que eu vou colocar aí na frente para vocês no vídeo. Que é o MyGuardianStar É esse e-mail. Arroba Gmail.com É isso. MyGuardianStar Arroba Gmail.com É esse e-mail que eu criei. Aí vocês tem que upar o vídeo de vocês para o YouTube. Vocês conseguem mandar o vídeo para mim que eu acho meio difícil por e-mail. Mas vocês tentam também. Só que acho que é mais fácil vocês uparem esse vídeo para o YouTube também no canalzinho de vocês. Fazer o o upload do vídeo e mandar o link para mim. Acho que fica mais fácil para para eu pegar o vídeo vocês mandando o link para mim da onde vocês copiaram. Beleza? Da onde vocês copiaram. Vocês criaram, né? Aí vocês veem como vocês podem mandar para mim. Aí eu faço aí uma seleção aí dos melhores 10 kills da semana. Sei lá. A gente faz um bem bolado. e eu faço o vídeo e mostro para vocês aí quem foi os ganhadores. Beleza? Bom, o Shur e a luz impiedosa aí que não mata nada é essa daí mesmo que ela é meio ruimzinha mesmo. O dano dela é muito baixo. Mas que depois que upar ela acho que ela fica melhorzinha e dá para melhorar aí no Crisol com ela. E também o jogador muda muito, né? Porque eu jogo mal para caramba o Crisol só que não. Beleza? O vídeo de hoje foi isso daí. Foi o Shur de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui lá que ele falou se possível. Se inscrevam no canal, galera. Valeu, falou e fui!